Perfeito, Daniel. Graças ao vídeo monitoramento, nós conseguimos receber o alerta de que um veículo furtado em passo fundo teria entrado dentro da nossa área de ação, e aí foi iniciadas as buscas, o pessoal conseguiu localizar o veículo no posto SIM, na parte de trás do posto ali, e aí ali, quando a brigada se aproximou, já foi recebido a tiro pelos bandidos ali, e houve ali o primeiro confronto. A partir desse momento ali, eles empreenderam fuga em direção ao passo fundo. Aqui na descida, antes do passinho fundo, eles perderam o controle do veículo e se embrenharam a mata. Ali nesse primeiro contato, na primeira ocorrência, foi recuperado esse veículo, um veículo Corsa aí, que foi furtado em passo fundo. Em virtude das situações climáticas que se apresentavam ontem de noite, né, porque se iniciou em si, dez e meia da noite. Não foi possível adentrar na mata ali, bem como fazer um cerco, né, porque ali quem conhece a região sabe que é uma mata bem densa ali e grande, né. Mas o pessoal permaneceu vigilante às informações, e logo em seguida já deu uma informação de que tinha uma pessoa ali pedindo informações ali em uma casa de próximo. E isso nas proximidades do passinho fundo. Exato. E nesse intervalo de tempo, houve um furto de veículo aqui em Lagom, próximo à bela casa, que é um veículo Gol. Como nós já estávamos com uma situação já de reforço de efetivo, que eu teria solicitado o apoio para o pessoal que estava em casa, e aí veio até um pessoal de vacaria nos apoiar, nós tínhamos uma viatura ali próximo ao palito ali. Certo. E esse veículo que estava em furto aqui, esse Gol, passou na direção ao passo fundo. A viatura que estava ali, iniciou uma perseguição, um acompanhamento, e no final aí da reta ali naquele, naquele matinho ali próximo da entrada que dá acesso à Sananduva, o condutor ali, o bandido que estava dirigindo o veículo, perdeu o controle, e aí houve um novo confronto ali no local. Nesse local, um dos bandidos ali foi baleado, foi socorrido, conduzido até o hospital, e o outro conseguiu se refugiar no mato. Logo em seguida, foi... Entre essa ocorrência e outra, um desses que teria se embrenhado na mata, próximo aí do palito ali, também teria sido preso. Certo. Aí, então, nós teríamos até esse momento ali, que era duas e pouco da manhã, um indivíduo preso e um indivíduo baleado socorrido no hospital. Aí, a ocorrência deu prosseguimento, né? Inclusive, o pessoal se encontra no circo, e hoje pela manhã, um da... mais um desse grupo aí criminoso foi capturado ali, próximo à RS-126, que dá acesso à Fernanduva, também com o ferimento do confronto que ocorreu na madrugada, tendo sido preso. E, infelizmente, aquele confronto que se deu na reta ali, em torno de duas e pouco da manhã, acabou com o primeiro criminoso, esse aí, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. Então, nós temos um bandido que perdeu a vida, um baleado e um terceiro preso. A gente tem uma informação que deve ter mais um no mato. E, nesse momento, a gente agradece e conclama a comunidade ali daquela região que nos atualiza informações. Com certeza. Alguns... uma prisão já foi fruto ali de informações que a comunidade nos transmitiu. e... e esse outro indivíduo que está ali, as possibilidades de nós conseguir fazer a recaptura dele, ela é... ela é palpável. Mas a comunidade tem que nos auxiliar. E, então, a gente sabe da importância de se fazer hoje segurança pública com informação. E, nesse ponto, eu agradeço a comunidade da região ali que foi muito... podemos dizer assim, muito... muito ativa nesse sentido. E é o que deixa essa ocorrência com saldo bem positivo.